Muito bem, estamos aqui na cidade de Andradas para a TV Andradas, eu Rodrigo Spinelli, Rosa Erva, também o Bento e o nosso querido Padre Simão para falar aqui da ação Entre Amigos, uma ação muito bacana, super importante em prol da reforma da Matriz de São Sebastião aqui na cidade de Andradas. Vários prêmios e você irá concorrer pela Loteria Federal, olha só que bacana. Na primeira rodada teremos um Palio Fire zero quilômetro, um carrão bonitão zerado para você. Na segunda rodada teremos uma TV LED de 40 polegadas, na terceira rodada um super notebook, na quarta rodada um DVD automotivo e na quinta rodada um maravilhoso smartphone. Eu quero convidar você a estar participando e nos ajudando aqui nessa ação tão bacana, nessa ação tão bonita que é a ação Entre Amigos em prol da reforma da Igreja Matriz de São Sebastião. Gostaria de passar a palavra agora para o nosso querido Padre Simão para ele fazer aquele convite super bacana para você também participar dessa ação que é uma ação muito importante para a Igreja, não é isso Padre? Muito bem Rodrigo, com certeza muitas pessoas já adquiriram aí o cupom da Ação Entre Amigos, ainda podem adquirir ali no Pavilhão do Vinho durante a festa de São Sebastião e na Secretaria da Paróquia, bem como com os coordenadores das nossas capelas aqui em Andradas. Então nós agradecemos os que adquiriram e contamos aí com a participação de todos na Ação Entre Amigos em prol da nossa festa de São Sebastião. Participe, tá bom? É dia 23, Ação Entre Amigos em prol da reforma da Igreja de São Sebastião, a Igreja Matriz aqui da cidade de Andradas. Participe!